Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. O comércio no centro de Manaus foi movimentado neste sábado. Muitos pais aproveitaram para comprar os presentes da criançada. Para chegar até aqui, paciência. Dentro das lojas o movimento era grande e os comerciantes estavam animados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, quase 23% das pessoas preferem presentear a garotada com roupas. De 10 a 20% com brinquedos e apenas 5% pretendem comprar eletrônicos como videogames. Renata veio fazer a compra de última hora, mas já decidiu que vai levar. Prefiro comprar uma roupa do que um brinquedo, porque sai mais em conta. Nas lojas de roupas, as placas das promoções estavam por todo lado. Já nesta outra, especializada em brinquedos, a estratégia foi outra. São 12 fábricas reunidas ou 16 fábricas reunidas. Por isso nós estamos com preço excessivo. Aqui tem brinquedos de 80 centavos a 2 mil reais. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, a crise tem mudado o hábito dos consumidores. Muitos deles preferiram pagar em dinheiro e fugir dos outros meios de crédito. José e a esposa são exemplos disso. Ano passado, eles gastaram em média 500 reais em brinquedos para a filha e os doados a comunidades carentes. Procuramos brinquedos um pouco mais baratos para poder conseguir ver o maior número de crianças possível. Pouco ou muito, ainda é possível alegrar uma criança com aquele presentinho. O sírio de Nazaré aqui em Manaus começou com a transladação da imagem da santa da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré até a Igreja de Fátima. Quem traz as informações para a gente é a repórter Laila Pereira. Márcia, a transladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré é daqui a pouco, às 7 da noite. Após a celebração da missa, a imagem sai daqui da paróquia que fica na Avenida Recife e segue em procissão até o Santuário de Fátima na Praça 14. Durante a caminhada, mais de 400 metros de cordas são amarrados ao andor da santa, um dos momentos mais esperados pelos fiéis. Durante a noite é feita uma vigília. Já no domingo pela manhã, às 7 da manhã, acontece a procissão do sírio de Nazaré. São esperadas mais de 30 mil pessoas durante o festejo do sírio. Esse ano, o tema é Com Maria, construindo a paz nas famílias. Obrigada, Laila. E esse foi o Boletim Tempo. Uma boa noite para você e até a próxima. E até a próxima.